Jalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Nós estamos estudando o êxodo capítulo 25, especialmente, e repete o êxodo 29 também. São 13 capítulos falando da construção do santuário. Mas uma palavra intrigante, no versículo 8, que diz, E me farão um santuário, e eu habitarei dentro deles. Essa palavra é intrigante, ela é provocante, ela é enigmática. Por quê? Porque Deus manda construir um santuário, mas Deus não diz que vai morar dentro do santuário. Ele manda construir um tabernáculo, mas não diz que vai morar dentro do tabernáculo. Ele manda construir um templo, mas Ele não diz que vai morar dentro do templo. Deus diz que vai morar dentro de quem construir o templo. Deus diz que vai morar dentro de quem construir o tabernáculo. Deus diz que vai morar dentro de quem construir a sua obra. Então, o segredo aqui, a explicação desta colocação, dessa palavra tão misteriosa de Deus, é que Deus está comprometido com quem faz a sua obra. Deus promete morar dentro de quem constrói para Ele. Deus está disposto a morar em quem está construindo algo para Deus. Os rabinos, os sábios, que estudam profundamente a Torá, eles dizem que Deus está em todo lugar no universo. Mas Deus deseja habitar na Terra, especialmente. Mas esta habitação dEle na Terra depende do trabalho do homem. Não é interessante? Eu fico pensando muitas vezes, eu estou na cidade, um exemplo, na minha cidade. Mas eu poderia entrar em qualquer casa, visitar uma pessoa, enfim. Mas eu vou no lugar onde alguém está construindo para mim. Por exemplo, alguém está construindo e fez uma mesa bacana para a gente almoçar. Ou construiu ali um quarto para me receber. Então, muitas vezes eu viajo pelo Brasil, pelo mundo, e eu vejo que às vezes tem algumas casas, e tem pessoas que preparam lugar especial. E aquele lugar especial é para você. Quer dizer, venha na minha casa para eu pagar o lugar para você. Então, você vai lá, e existe algo forte de você entrar em um lugar assim, onde você é bem recebido. Primeiro, há uma aliança. Você não entra na casa de ninguém se não tiver uma aliança. Há uma confiança. Há uma lealdade. Há um pacto. Então, é assim que Deus também quer ter esse pacto conosco. Saber que nós o convidamos, preparamos para ele um lugar em nosso coração, mas não ficou somente em palavras. Nós fizemos um gesto, fizemos obras, que fala que Deus deu o nome de ofertas, ofertas voluntárias. Deus pede todo tipo de ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. E ele diz, aqueles que trabalharem, aqueles que ofertarem, eu venho e vou habitar dentro deles. Aqui está o segredo da unção. A nossa oferta voluntária, cheia de amor, ela resgata a unção, ela traz a presença de Deus. Deus se agrada e diz, eu gostei tanto de você, que quero morar aí dentro do teu coração. Aí você entra no templo, enche o templo da presença de Deus. Não que ela estava lá, ela está dentro de você. Amém? Com muita fé, vamos orar. Pai amado, querido Deus, nós sentimos a tua presença aqui, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor vai habitar dentro de nós. E eu te peço que essa palavra se confirme na vida de cada pessoa que está trabalhando para o Senhor. Cada um que voluntariamente está empenhado em construir a tua casa, a tua obra. Venha, Senhor, habitar dentro deles. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, que Deus abençoe você com muita paz, com muita esperança, em nome de Jesus. Seja um dia de alegria para você, em nome de Jesus. salam. Salam.